Música Música Bareira Mota e a Manlewana Monu A foi o que acontece a semana Música O que acontece a gente O que acontece a gente Resulta Mota Meta Mutu Doutor volume bot O que a estraga Bareira Mota e a Aldeia Manlewana Monu A situação é Chefe de Aldeia Manlewana Monu Paulino Pereira Tilman O seu governo atuou a intervenção na LAIS Tamba Bareira Mota e a Manlewana Monu Foi ameaça a comunidade Que era a referência Foi prejudicado a comunidade de Cira Foi prejudicado a comunidade de Cira Tamba não é E reliu a comunidade de Cira E o que acontece a comunidade de Cira Nós precisamos assegurar Agora o ensaio Conhecei que a comunidade de Cira e a tina rihurrua san lorresencia no aldeia manemesa e a família atusatresin Santina de Jesus Lamberto da Silva Giamen